A CAPES, em parceria com a Comissão Fulbright, publicou o edital que concede bolsas para a realização do mestrado em produção cinematográfica nos Estados Unidos. Serão ofertadas três bolsas com duração máxima de até três anos. Para se inscrever e obter mais informações, os interessados podem acessar o site que aparece na tela. Ellen Barbiero, para a TV Campos. Legenda Adriana Zanotto